Novilã News, resumo de novelas Flor do Caribe, capítulo 115 Dionísio ataca Maria Dília Guiomar garante a Maria Dília que ela pode aparecer em Vila dos Ventos e que nada acontecerá com Candinho Samuel consegue falar por telefone com o amigo Manolo que garante que irá à Vila dos Ventos em breve Candinho sai com Maria Dília e apresenta a mãe para a cidade inteira Cassiano chega à conclusão de que alguém interditou o sequestro de Samuel e que a mesma pessoa pode desmascarar Dionísio Alberto dá um prazo de 24 horas para que Hélio pague a dívida que tem com Dionísio Nicole e Amaralina planejam a aproximação entre Guiomar e Duque Bibiana encontra Hélio dormindo no carro Flor do Caribe, capítulo 116 Bibiana diz a Hélio que ele pode ficar em sua casa os escavadores iniciam trabalho na mina de Duque, Cassiano e Amaralina Cristal liga para Esther, diz que Dom Rafael está sendo perseguido por Gonçalo e que precisa da ajuda de Duque e Cassiano para salvar seu pai Donato fica intrigado com a demissão de Hélio e comenta com Bibiana Dionísio pede a Guiomar que o ajude a promover um encontro com Maria Dília mas a ex-nora se recusa Guiomar aceita namorar Duque a pedido de Dionísio Ivete procura Maria Dília e inventa que Guiomar quer falar com ela Maria Dília entra no carro, se depara com Dionísio e não consegue sair do veículo Flor do Caribe, capítulo 117 Maria Dília entra em acordo com Dionísio que exige que ela continue guardando segredos sobre a paternidade de Candinho em troca de deixá-la em paz com o filho Alberto fica intrigado ao saber que 10 funcionários pediram demissão para trabalhar na mina de Duque e Cassiano Hélio pede emprestado o dinheiro da poupança de Marizé e Lípia e Bibiana para quitar a dívida com Dionísio Juliano vê a foto de Arruda no jornal e o reconhece como o homem que procurou por Hélio Juliano conversa com Quirino sobre o possível envolvimento de Hélio no sequestro de Samuel Rodrigo pede a Maralina em namoro Alberto coloca Sonífero no suco de Esther Zuleika não consegue acordar Esther para ir à audiência que decidirá sobre a guarda de Laurinha Flor do Caribe, capítulo 118 Zuleika liga para Cassiano Esther perde a entrevista da guarda de Laurinha Alberto mente na entrevista dizendo que Esther costuma chegar tarde em casa insinuando que ela é irresponsável Carol pergunta a Lino por que ele desenhou o rosto de Thaís nos modelos de suas roupas Dionísio resolve fazer o pagamento de um milhão de dólares exigido por Arruda para não revelar a verdade sobre o sequestro de Samuel Samuel informa ao delegado que foi vítima de crime racial e que suspeita de Dionísio como mandante Alberto oferece dinheiro para Silvestre voltar a trabalhar na sua empresa e em troca pede que ele coloque uma bomba na mina de Cassiano e Duque Dom Rafael confessa a Duque que era ele quem fazia a travessia para o Brasil das obras roubadas por Dionísio A bomba explode na mina e Cassiano fica soterrado Flor do Caribe, capítulo 119 Duque chama por Cassiano que está desaparecido sob os escombros Maria Adília avisa ao filho que ficará em Vila dos Ventos por tempo indeterminado Esther culpa o Beto pela explosão na mina Carol entende mal a conversa que escuta entre Lino e Candinho e acredita que o namorado está apaixonado por Thaís Mantovani avisa a Esther que Cassiano foi encontrado mas está inconsciente Esther vai à delegacia e presta novo depoimento sobre o bunker da casa de Dionísio confirmando que as joias encontradas estavam no local Juliano conta para Donato que o sequestrador de Samuel conhece Hélio Cassiano consegue se recuperar e avisa a Esther que perdoará Dom Rafael Hélio percebe que Bibiana e Donato falam sobre ele Flor do Caribe, capítulo 120 Bibiana e Donato perguntam para Hélio se ele conhece a Ruda e percebem que o filho pode estar envolvido no sequestro de Samuel Bibiana pede a Julinho que vá à polícia contar que viu Hélio e a Ruda no resort Carol decide viajar para ficar longe de Lino e Thaís e comenta com Lila que fingirá para a mãe que está partindo a trabalho Lino afirma a Carol que a ama e que quer se casar com ela Juliano dá um prazo de uma semana para Hélio ir à polícia confessar seu envolvimento no sequestro de Samuel Samuel descobre que a explosão da mina revelou uma jazida de turmalina da Paraíba no local e conta novidade para Cassiano